Fala aí pessoal, beleza? O nosso vídeo de hoje é de raids. Hoje a gente vai começar a nossa caçada atrás do Dialga 100%, sabadão. Entre hoje e amanhã eu quero fazer o máximo de raids que der de Dialga e tentar a sorte aí que agora o boné tá de volta, moleque! Fizemos já um primeiro de Alga e ele veio ruim, né? Acho que era 23,58, não sei, nem taquei fruta, fugiu. E agora esse daí 2... 2 não, né? Esse aí veio 89, esse aqui deve ser melhor, dependendo dos estados, né? Do que aquele 91 que eu peguei no primeiro, que eu fiz o vídeo pra vocês. Então esse aqui acho que eu vou até tacar uma Goldenzinha, eu não gosto de tacar Golden quando ele é 100, que eu tenho esperança de vinho 100, e como eu uso muita Golden aí pra segurar a ginásia, né? Que eu gosto de fazer ouro, eu não gasto. Vamos ver se ele fica aqui. Essa aqui não ficou. Aí é o seguinte... Vamos ver aqui... Nem lembro o que eu ia falar. Excelente, agora vai, hein? Vamos ver... Ih, escapou de novo, caramba! Vamos ver se agora vai. Com excelente não ficou, quer ver agora se excelente ficar? Tá lá. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele é... Defesa 15, é, não sei, depois eu calculo. Já coloco aí pra vocês. E eu vou coletar com vocês aqui 3 missões, pra ver se brilha alguma. Uma night já não brilhou. Vou fazer uma captura rápida aqui. E agora as duas mais importantes, que é o Aerodactyl. Não brilhou. Não é 100. Vamos ver o outro. Mas... Não, tá bem. A Aerodactyl eu tô perdendo as esperanças já, viu? Nosso terceiro aqui agora. Vamos ver também. Não veio bom, né? E vezinho ruim. Pessoal, eu sempre faço a raid com o pessoal lá fora, só que aí começa a pingar muito no celular. Eu venho gravar aqui dentro do carro, tá? Então, tô fazendo esse esquema aí. Mais um aqui que não veio muito legal, né? Infelizmente. Vamos partir pro próximo. Tomando chuva nas costas aqui, com esse mito do meu lado, ó. Ó, ó que cara mito. Ah, moleque. Mais um ruim. 22,53. E aí, Marçanetinha? Fala, Balanço. Quanto que veio aí? Muito ruim. 22,53. Denis? 22,84. O Thales, tá o pessoal aí. 22,32. Não tá fácil vinho sem, mas vai vinho, eu creio. Vamos ver o quinto aqui agora, se vem bom pra alguém, tá todo o pessoal aqui. Pra alguém tem que dar um bom. O nosso é... Nossa! 22,32. Veio bom pra alguém? Fizemos o nosso sexto aqui agora, no carro do plot. Vamos ver se vem um da hora agora pra alguém. 2289. É um igual daquela hora. Não é lá aquelas coisas, mas melhor do que aqueles 30, 40 que estavam vindo, né? A gente falou do Paulão aqui que deixou o celular com a gente. 78. Pra alguém melhor, 52,71. Segue a busca. Sétimo de Alga. Vamos ver se esse vem bom pra alguém. Seguimos aqui no plot car. Nozes. Nozes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Morreu. Vamos lá, de Alga. Vem pra nós. Ah, 76. Que droga. Cadê o 100%? Oitavo. É agora, hein? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Oitavo, oitavo. Vamos lá. Caindo o CP. Já vamos vendo do Paulão aqui também. Ah, é 73. Também, né? Vou querer pegar 100% no primeiro dia, né? Sou muito ousado também. E de alguém veio legal aí? Aqui, 73. Deixa eu ver o do Paulão. Ruizão. 6,65. Olha. 7,6. Eu não tô vendo aparecer acima de 8,9 pra ninguém até agora, hein? Vamos pro próximo. Pessoal, pra essa próxima raid aqui, a gente resolveu fazer uma apostinha pra deixar uma coisa mais interessante. Então vai ser o seguinte. Qual vai ser o CP? 2280, vai? Pode ser? 2280. 2280. Ó. Quem vier o de alga menos que 2280, vai ter que excluir um 100%. Feito? Tá todo mundo nessa? Feito. Qualquer um aqui, ó. Se vier de alga menor que 2280, excluiremos um 100%, beleza? E aí a gente mostra pra vocês. Só que falta 10 minutos pra abrir, então já já a gente volta. De alga morrendo. O pessoal começa agora a chegar... Ficar nervoso, vamos ver. Que agora é a hora da verdade. Vamos ver quem vai excluir 100% aí. Vamos ver o meu. Ai... 2263. Eu já rodei. 2227. 2227? Eu dou. 2242. Nossa, todo mundo perdendo. Vamos ver. Talhas. Secundária 2289. Todo mundo perdeu menos a secundária do Plotger, velho. Ai, como secundária é uma desgraça. Deixa a gente pegar ele aqui já e eu já mostro a gente excluindo. Bom, vamos lá, né? Balanceadão. Eu vou excluir aqui um Guirardos. Esse. Provando pra vocês. HP, ataque, defesa, 15. Guirardos, desculpa aí, mas aposta é aposta. Tchau. Ai, que dó. Vai, Plot. Um agro. AP, ataque, defesa. PS, ataque, defesa, 15. Uau. Até. Tchau. Cara, um desafio que todo mundo perdeu. Como pode, velho? Vai, Tales. Agron também? Agron também. Avaliando. Provando que é 100%. Foi, né? Três fases. E? Tchau. Vum. E o Luan aqui agora? Vamos jogar um Aron. Qual que vai, Aron? Mostra aí. Aqui. HP. Ataque. Defesa. Defesa. 15. 15. Deu tchau. Tirou a estrela. Apagando a aposta. Foi. Isso aqui é a aposta. Vocês já viram isso? Uma aposta que todo mundo perde? Foi essa. Vamos pro próximo? Provavelmente agora esse vai ser o último de hoje. Então a gente vai fazer mais uma aposta. Vai seguir 22,80? 22,80. 22,80 de novo. Tem que vir. Se não, vamos excluir um Shine agora. Já foi o 100%. Agora é um Shine, beleza? Então vamos lá. Morrendo mais um aqui agora do desafio do Shine. Vamos ver quem que vai se ferrar nessa, hein? Mas lembrando que pode ser qualquer Shine, tá? O meu... Dá uma menina no ar. Ixi, não vi, peraí. Calma aí. Vamos na captura aqui. Vi bastante. Ah! 22,52. Perdi de novo. E vocês? O 22,84. Ganhou o largo. Plotger, Luan. Perdi. 22,68. Perdeu. 22,22 aqui, ó. Então nós quatro, nós três, né? Menos o Thales. Se ferramos. Calma aí que a gente já volta. Bora cumprir a aposta aqui. Começando pelo meu. Eu perdi. Vou excluir uma Rosélia. Vamos pegar essa daqui, ó. Roselinha Shine. Pagando a aposta. Tchau. Foi. Plotger. Ivizinho. Shine. Tchau. Luan. Vaporeon. Shinezinho. Foi também. Feito. Thales largão. A gente ia parar naquele lá, mas apareceu mais dois. Resolvemos fazer. Então mais duas chances aqui de um melhor. Só que agora sem aposta, né? Chega de aposta. Já aposta todo mundo perdendo. Vamos matar ele aqui. Matamos. Beleza. Vamos ver o CP. Dois... Ah, 66 de novo, velho. Caramba. Eu sei que eu não ia dar sorte de pegar um 100% no primeiro dia. Mas está difícil, hein? Está vindo uns muito baixo. Vamos para o último agora. Agora sim o nosso último. Vamos estar quase matando aqui ele já. Entrou o Blaze e Ken. Vamos ver se o último de hoje pelo menos dá sorte. E aí eu vou encerrar o vídeo e a gente continua a busca. E eu coloco se vier um bom em um próximo. Vamos lá. 79. Não foi dessa vez. Não foi hoje, pessoal. Bom, valeu o Plot Girl aqui que está fazendo esse rolê com a gente. Valeu, Tales. Valeu, Luan. Obrigado a todos vocês que assistiram. A gente continua a nossa caçada. Não paramos por aqui. Vou em busca do 100%. Mas desde já, um forte abraço a todos. Até mais. Pessoal, eu esqueci de falar duas coisas. Então só para fechar rapidinho. Primeira, eu não vou tentar fazer por enquanto um diálogo em dois. Porque precisa ter um time de Machamp. E eu não tenho ainda. Mas daqui a pouquinho eu vou ter. Aí a gente tenta. Mas se você quiser assistir, tem dois muito legais. Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Um é o Capiva e a Lívia, colega nossos aqui de São Carlos. Fizeram o Du. Acho que sobrou 5 segundos. E o outro é o Felipe e a Nath do Casal Aquarene. Também fizeram o Du. Vou deixar o link aí também, tá? Se vocês quiserem ver um diálogo em dois. Vai estar aí dois para vocês verem como é que foi. E outra coisa. O YouTube está com um problema. Que eu não sei se é um problema ou se a pessoa apagou o comentário. Mas por exemplo, ó. Num vídeo meu aqui. É do... O último que eu postei. Teve um caga do gamer. Que comentou uma coisa ali. Sobre as evoluções do Eevee. E aí, ó. A hora que eu aperto aqui para responder. O comentário some. Então, eu não sei o que fazer, tá? Desculpa aí. E teve também aqui, ó. Uma... Na. A Na também comentou aqui. Eu aperto para responder. O comentário some. Então, perdão aí vocês que eu não respondi. Mas não é culpa minha, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Que some ali para mim. Então, agora sim. Fui! Tchau. Tchau.